Salmo 23 O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Versículo 1 O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Versículo 1 Enfim, a figura do pastor era para ele a mais apropriada e linda para referir-se ao seu Deus e Senhor. Em uma possível tradução do original hebraico, o versículo 1 ficaria assim O Senhor é o meu pastor, não me faltará. Este é o verdadeiro pastor, aquele que não nos falta. Por isso que no versículo 4 Davi declarou Ou seja, Deus é o nosso pastor, mas ainda assim podemos passar por aflições, por momentos de tristeza, por risco de morte. Só que o pastor que não nos falta, até ali estará conosco. Até os seus instrumentos de correção são para o nosso bem. Cristo é o nosso bom pastor. Ele mesmo afirmou Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. João capítulo 10, versículos 11 e 14 Ele é o pastor que nos guia não a qualquer pasto, mas a pastos verdejantes Que nos leva não a qualquer fonte de água, mas para junto das águas de descanso Que não nos guia por qualquer caminho, mas pelas veredas da justiça E ainda que estejamos atravessando o vale da sombra da morte, sua presença é garantida Somos tão especiais para Jesus, que ele mesmo nos banqueteia e nos unge para declarar que somos dele Conheço as minhas ovelhas A sua bondade que nos conduz ao arrependimento Romanos capítulo 2, versículo 4 E a sua misericórdia que se renova a cada manhã Lamentações capítulo 3, versículo 23 Estão à nossa disposição Até o dia em que ele nos conduzirá Para morar para sempre em sua casa Leia João capítulo 14, versículos 1 ao 3 Mas já parou para pensar Se você conhece o bom pastor? Ele disse que as suas ovelhas o conhecem E ainda foi enfático Elas me conhecem a mim Isto é, elas me conhecem de verdade As ovelhas de Jesus não seguem outra voz a não ser a dele Elas fogem da voz de estranhos João capítulo 10, versículo 5 O nosso bom pastor tem nos falado mediante o consolador que nos enviou O Espírito Santo João capítulo 14, versículo 26 Temos dado ouvidos à sua voz? Se um rebanho de ovelhas irracionais só segue a voz do seu pastor Como podemos rejeitar a voz do pastor que deu a sua vida por nós? E lembrem-se, amados A chegada ao aprisco não depende apenas de reconhecer a voz de Jesus Mas de segui-la, de obedecer a sua voz e confiar em sua palavra Se você permitir que Cristo seja o seu bom pastor Ele jamais vai lhe faltar E quando ele voltar, você não ouvirá Em verdade vos digo que não vos conheço Mateus capítulo 25, versículo 12 Mas reconhecerá a voz do seu bom pastor A chamar as suas ovelhas fiéis Vinde, benditos de meu Pai Entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo Mateus capítulo 25, versículo 34 Siga fielmente a voz do bom pastor Através do estudo sincero de sua palavra E ele lhe guiará ao aprisco de eterna segurança Pois aquele que é o nosso pastor Um dia foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo João capítulo 1, versículo 29 E a todos os que nele creem Muito em breve Ele, o Cordeiro que se encontra no meio do trono Os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida E ainda que tenham chorado no vale da sombra da morte Deus lhes enxugará dos olhos toda a lágrima Apocalipse capítulo 7, versículo 17 Vigiemos e oremos Bom dia, ovelhas do bom pastor Oremos pelo batismo do Espírito Santo Oremos uns pelos outros Rosana Garcia Barros